Música Estamos de volta hoje, frente a frente com o escritor e secretário de Estado da Cultura, Luiz Antônio Assis Brasil. Para entrevistá-lo, nós contamos com os jornalistas Adriana Androvandi, repórter de cultura do jornal Correio do Povo, César Fraga, editor do jornal Extra Classe do Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul e também com a jornalista e produtora cultural DDRB. Secretário, o senhor é um homem da ficção, um homem da literatura e se fala muito, claro, se comenta que no Brasil se lê pouco ficção, se lê pouca literatura, até se lê mais livros, mas não tanto de ficção. O que se fez, como se promove a literatura aqui no Rio Grande do Sul? O que o senhor fez nesses últimos quatro anos? Eu sei que o senhor andou muito pelo Rio Grande do Sul por bibliotecas afora também. Então, foi possível implementar também um convênio com o Ministério da Cultura para a qualificação de bibliotecas públicas. E conseguimos, felizmente, qualificar um terço das bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul. mais de uma centena de bibliotecas receberam equipamentos e receberam recursos para a compra de livros. Nós temos que entender que... Livros de literatura aí, quando você fala... Sim, fundamentalmente literatura, fundamentalmente. A partir de uma relação que foi elaborada e tal, em conjunto com a comunidade. Então, podem comprar. Algumas bibliotecas conseguiram comprar bastante com o recurso e outras nem tanto. Mas isso decorre, enfim, da articulação de cada prefeitura, porque são bibliotecas municipais. Então, isso já foi algo muito bom. Especialmente porque contempla o livro, o livro na sua forma física, que é uma forma que está em transição, e a paridade de informática, que também permite acesso ao livro. Então, nós temos que entender essa transição que está havendo dentro da cultura, de uma cultura, quer dizer, do livro, o suporte livro, para outro tipo de suporte. E isso é uma transição muito... É uma transição lenta e facilmente assimilável pelas pessoas. O livro será... O livro, na forma como nós conhecemos, será a mídia de menor duração de todas, que a literatura já teve. Se nós compararmos com os milênios dos papiros egípcios, com os pergaminhos que duraram 1.200 anos, enfim... O livro tem só 500 anos, está em vias de substituição. Mas, enfim, foi então necessário contemplar essas duas áreas, quer dizer que pega então a transição do livro impresso para o livro digital. Foi possível fazer isso. E, por outro lado, também a reativação do Instituto Estadual do Livro, que foi realmente um trabalho que considero um trabalho importante, com a retomada dos encontros de escritores com estudantes, o projeto Autor Presente, com o plano de edições em convênio com a Corag, e outras ações, a revitalização da revista Vox. Em suma, o IEL é o Instituto Estadual do Livro, que está há 160 anos, foi o primeiro do país, tem trabalhado muito em prol da cultura literária, sem dúvida nenhuma. Secretário, teve também o Pacto das Cidades Históricas, que beneficiou, se eu não me engano, o Marx, o Júlio de Castilhos e o Hipólito. É, isso aí. Verba Federal, né? Sim. Como funcionou isso? Essa é uma verba federal, que veio resolver alguns problemas históricos das instituições que pertencem ao Estado. Há outras instituições que foram beneficiadas. O Pacto das Cidades Históricas é um dos planos federais mais importantes, né? Porque o governo federal tinha os diferentes Pactos, né? Mas era uma demanda da comunidade cultural. Por quê? Porque o restauro de um prédio histórico é muito caro. Realmente muito caro. E se nós pensarmos em termos do Estado, seria muito difícil nós fazermos isso, né? Que conseguimos com a Casa de Cultura, com o apoio do Banrisul. Mas não teríamos, digamos, a possibilidade que o Banrisul viesse a bancar outras coisas. Então ficou concentrado na Casa de Cultura. Então, nós... O Pacto das Cidades Históricas foi algo... Foi uma demanda atendida que está beneficiando todo o país. É uma proposta muito interessante do governo federal. Claro, nós aqui fazemos toda a tramitação disso aí, o projeto e tal, e tal, e tal. E o governo federal entra com o recurso. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Eu vou ter que voltar para a questão de financiamentos, né? Porque isso aí preocupa muito a gente aí na área da produção. No começo do seu governo, eu lembro que a gente teve uma reunião com produtores e tal, e a sua ideia era de tentar fazer com que as estatais tivessem políticas públicas para patrocínios, que abrissem editais públicos. E essa parte aí eu acho que não andou, sabe? Até hoje a gente tem... A gente vai no encontro, os nacionais, com produtores de todos os lugares. E o Rio Grande do Sul, nem as empresas privadas e nem as públicas têm editais que possam ser chamados de editais públicos, né? Então, isso dá um pouco de vergonha, assim, quando a gente está, né? Minas Gerais, todos, né? Toda empresa privada, pública, todo mundo tem o edital público. Eu explico, César... Não, eu tenho... Não, eu tenho... Eu explico para o público. É o seguinte, a gente aprova um projeto junto a uma lei de incentivo à cultura, mas isso significa que o Estado, tanto, né, no caso da LIC, ou no caso da RONEA Federal, mas no caso da LIC no Rio Grande do Sul, que o Estado permite que o produtor vá até a empresa privada, solicite aquele recurso, a empresa privada vai colocar aquele recurso no projeto e, então, ela vai ter o seu valor, o valor que ela colocou no projeto, parcialmente ou totalmente deduzido do imposto devido, na instância, né, que for a lei. O que acontece é que as empresas recebem muitas solicitações de patrocínio, muitas. Principalmente de festas, né? E elas têm... Festas regionais, festa da uva, festa... Ah, assim, batata, ovelhas, Eu ia mandar uma pergunta na tua. A dificuldade, por acaso, secretário, não foi o loteamento político que essas festas implicam, que cada setor político faz uma pressão nessas estatais? É, tem essa possibilidade, entende? Então, daí fica ali. A empresa recebe aquele monte de pedidos, né, e ela tem que ter um critério para decidir para quem vai aquele recurso, né? O critério nas empresas privadas, a gente sabe qual é. É o amigo, é um trânsito político e as empresas não querem aqui abrir mão dessa moeda de troca e a gente sabe disso há muitos anos. É uma moeda de troca de um favor político, né? De um, sei lá. E... E eu estou... Hã? Não, não, eu não entendi o que a pergunta... A minha pergunta é... Não, porque o secretário disse, eu quero fazer com que as estatais tenham isso aqui no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, nesse governo, né? E, então, a minha dúvida é, a coisa não andou como deveria por esta questão que o César levantou, dessa demanda dos municípios, do loteamento político, né? Ou, digamos assim, os projetos da própria secretaria, como a Casa de Cultura, absorviam todo esse recurso, não dando essa oportunidade para outros projetos de fora da comunidade. É assim, ó. É claro, como o César falou, o que acontece, historicamente, né? As empresas estatais praticavam uma política de balcão, não é? E essa... E ela é uma política institucionalizada, muito arraigada na cultura, né? Na cultura, digamos, de patrocínios, né? E essas empresas, em certo sentido, em certo sentido, algumas mantiveram essa política, né? Mas tem um fator que eu considero muito relevante, que é o seguinte, ó. As estatais estão operando no seu limite. As estatais não estão com superávit considerável, né? E isso nós percebemos logo, tá? Então, o caso, por exemplo, do Barri Sul, né? Do Barri Sul, nós, digamos, negociamos com o Barri Sul a restauração da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Que, de fato, absorve uma quantia considerável, não é toda, mas absorve, né? Daquilo que a empresa pode aplicar em incentivo. No caso ali, a Lei Rouanet, né? Mas outras empresas estão operando com dificuldades. Essa é que é a questão. E isso eu logo me dei conta, né? Então, foi criado, inclusive, foi criado um comitê de patrocínios, né? Isso aí foi público, né? Foi criado um comitê de patrocínios. E que, de fato, não foi tão simples assim como a gente imaginava, né? Por um lado, tem essa cultura, mas não é o mais importante. O mais importante é a ausência de recursos mesmo, né? Então, se nós vermos, inclusive, as diferentes festas, né? Que são eventos que não são totalmente culturais. Eles são, quer dizer, são empates, são. São movimentos, são ações turísticas, fundamentalmente turísticas, né? A qual se agrega uma programação cultural. Essa programação cultural é atendida fundamentalmente pela LIC. Então, aí nós temos, inclusive, empresas estatais que utilizam a LIC para o patrocínio dessas diferentes festas, né? Que proliferam no Rio Grande do Sul, como sabe, né? Algumas, historicamente, como a Festa da Uva, né? Estabelecidas, né? E outras que são criadas a cada ano, né? Mas, de fato, ainda não se chegou a um termo, assim, de, digamos, de obtenção de recursos que não seja, digamos assim, através da LIC ou outros, né? Então, alguma coisa ainda é feita um pouco no improviso. Secretário, o senhor, claro, como escritor, o senhor deve ter viajado muito pelo Rio Grande do Sul, mas acredito que, como secretário, foram incansáveis vezes. O que mais lhe impressionou da produção cultural, da riqueza cultural aqui do Estado? Lhe impressionou alguma coisa? Alguma coisa lhe surpreendeu? Sim. A variedade, a variedade, sem dúvida. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul, sabemos que é um Estado multietnico, multicultural, é o mais multicultural de todos os Estados do país, inegavelmente. E isso foi possível constatar, o quanto nós temos diferenças entre nós, diferenças que se processam num plano cultural e linguístico, e há, inclusive, há zonas de hibridismo cultural, que a gente não pode ignorar. Nós temos, por exemplo, a cultura de fronteira. É nítido, e temos ações na fronteira, a secretaria. Mas, enfim, nós temos ali uma zona de hibridismo na fronteira, especialmente na fronteira com o Uruguai, e que o plano linguístico potencializa e externa melhor com o Portunhol como uma variante linguística considerável, e que, inclusive, é objeto de estudo acadêmico e de produção de obras literárias com o Portunhol. Isso é uma zona de hibridismo. Outras zonas de hibridismo decorrem da justaposição entre culturas de formação étnica, vamos dizer, não, de nacionais, de formação nacional diferente, como é o caso das culturas. Vamos pensar Alemanha e Italiana. Nós temos algumas zonas em que há um nítido hibridismo dessas duas, e isso tem que ser pensado. Nós há pouco falamos em Gramado, por causa do cinema, né? Gramado é um típico exemplo de cidade híbrida. Quer dizer, nós temos, por um lado, se a gente pensar não só a cidade e Gramado, mas vamos pensar no ambiente rural, né, nós vamos ver arquitetura alemã e uma culinária italiana, né, que Gramado conseguiu articular isso dentro da sua cidade e é uma experiência que deu certo, né. Então, as pessoas dizem, poxa, que interessante, né, a arquitetura é toda alemã, vamos dizer assim, né, e os restaurantes são italianos. Na verdade, e tem a questão imaterial também, que o italian, não é, que é patrimônio imaterial? Ah, claro que sim. A língua, justamente, a língua, a língua. É o caso da língua. O italian, italian, né, é uma língua de hibridismo, né, e que já é praticado, enfim, desde o final do século XIX. Nós temos uma peça de teatro, né, que é celebrada e tal, né, na Neta Pipeta, que é, que ela é, ela é dita, né, utiliza o idioma italiano, né, então que é uma mistura, não é, do dialeto vêneto com a língua portuguesa e outras coisas. Mas isso também acontece na cultura alemã e tal. Então, esse Estado surpreende por isso. E isso é que me faz pensar que nós, nós não temos naturalmente uma cultura hegemônica. Existe uma representação do gaúcho no plano nacional, que vai um pouco pela caricatura, enfim, enfim, mas é o ser humano masculino do campo. Sem dúvida, isso é, isso representa uma cultura de pelo menos um terço do Rio Grande do Sul. É, originalmente, vamos dizer, né, que se espalhou naturalmente por todo o Estado. Mas nós não podemos considerar esse tipo como representativo da cultura do Rio Grande do Sul. Efetivamente, não. O nosso gosto é múltiplo, né, justamente por causa da nossa formação. É claro, não vamos negar, né, que essa cultura do campo que produz esse tipo, né, e ele, que foi, digamos, consolidado no Partenon Literário, que foi uma academia de letras que funcionou no Rio Grande do Sul de 1860 e poucos, até o início, até o final do Império, né, que consolidou a figura literária do gaúcho, né, chamado Monarca das Cochilhas, né, Centauro do Pampa, né, essa coisa. Isso tudo acabou por vitalizar um tipo humano que acabou, em certos momentos, sendo considerado como o único tipo do gaúcho. Passa pela literatura. Enfim, dar um pouquinho de assunto e voltar para um assunto anterior, que é um pouco chato e um pouco menos amêndo, que é a LIC. A gente sabe que a LIC funciona com isenção fiscal reinvestida em projetos culturais por meio de captação. Então, tinha duas perguntas para fazer em relação a isso. Uma delas é como é que está a prestação de contas das empresas, das grandes empresas captadoras da LIC, se tem inadimplência, se tem alguns casos históricos que até hoje não foram as contas bem fechadas e tal. E como sempre se criticou um pouco a LIC pela dificuldade de captar por alguns vícios que a própria lei, ela encerra em si. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas duas questões. Ok. A segunda eu não entendi bem depois, mas depois me esclarece um pouquinho melhor. O primeiro é o seguinte, a prestação de contas é um problema. Realmente é um problema. É um problema porque implica, digamos, uma dedicação toda especial de quem vai prestar a conta e uma dedicação toda especial de quem recebe essas contas. Por quê? Porque nós temos, acima de tudo isso, o Tribunal de Contas do Estado, a qual nós prestamos conta. Então, o que acontece? As contas são vistas com muita acuidade, não vou dizer rigor, porque rigor ou tem ou não tem, mas com muita acuidade, de tal maneira que ela represente uma situação fidedigna daquela empresa. Bom, é uma coisa realmente, enfim, não é bom, quando eu preciso mandar para a Secretaria da Fazenda, para a Secretaria da Fazenda incluir em dívida ativa aquele débito. E isso ocorre, assim, com muita frequência. Três a quatro por semana que nós mandamos para ser incluído em dívida ativa, por problema de prestação de contas. E a segunda pergunta era justamente a dificuldade, por que existe tanta dificuldade de captar pela LIC? Os produtores se queixam muito que sempre as mesmas produtoras têm mais facilidade para captar. Queria que o senhor falasse. Bom, o que acontece para captar? Isso é a questão toda, é a seguinte, é da herança neoliberal isso aí. É um vício da lei? Não, não é da lei. Não é da lei. É de uma espécie de cultura, de cultura de política pública. O que que sucede? Se nós pensarmos, por exemplo, em grandes museus no mundo, se pensarmos na, sei lá, o FID, por exemplo, as empresas que patrocinam são as grandes empresas italianas. Não escapa disso, porque tem um custo muito grande. Agora, se nós pensarmos em produções menores, nós vamos encontrar o pequeno investidor. No caso da LIC, do comércio local, esse tipo de coisa. A seleção, ela é absolutamente isenta, sempre foi, sempre foi, porque é uma comissão da qual participa a sociedade civil. Então, vai depender do que? De um ambiente socioeconômico favorável naquele espaço em que a ação cultural vai se realizar. Por vezes, isso há em cidades com mais recursos e outras, em cidades com menores recursos, de um comércio muito incipiente, etc., não tem condições de captar. Então, esse tipo de concentração, ela decorre da própria proposta, mas isso é algo internacional, isso não é nosso, exclusivamente nosso. Talvez tenha, colaborando assim, e talvez, não sei se, talvez o que o César tenha perguntado, é que existe uma dificuldade de captação, mesmo nas empresas que podem realmente, que tem condição de participar, mas já existe aquela, e tinha aquele problema que deu aquele escândalo há anos atrás, que a empresa pedia de volta a parte que não era incentivada. Para isso, houve essa mudança, tentando resolver a coisa, então o projeto tem que ser, vai ser 100% incentivado, mas tem um valor de 25%, que tem que ser colocado a fundo perdido, diretamente no fundo de cultura. Agora, isso não evita que a empresa peça de volta também esses 25%, porque ela não quer botar nada a fundo perdido, entende? Quer dizer, não resolve o problema, ela pede de volta igual, e isso acontece em muitos casos, no nosso escritório a gente não permite isso, até porque a gente leciona e não pode passar por esse tipo de mico, mas a gente sabe que isso acontece, que é uma prática, então a empresa pega e diz assim, então vocês vão devolver os 25% que eu vou botar ali, e isso vai sair de onde? Do cachê dos artistas, porque não dá para sair de nenhum outro lugar, porque senão a conta não vai fechar na nota fiscal no final. É, isso é mais do que uma irregularidade, isso é um delito. Claro. É um delito. Claro. Já ouvi isso, não só eu, outros já ouviram isso, mas isso tem que ser encaminhado, tem que ser encaminhado ao Ministério Público, por quem se julgue prejudicado e vai para a instância jurídica, porque isso não pode fazer, isso não, isso realmente é uma irregularidade, é um crime. Então é assim, nós recebemos informações, mas no momento que a gente pede para concretizar um documento, aí, bom, eu não tenho como provar, eu não quero ficar mal e tal, então a gente se cerca de todas as garantias de que isso aí não aconteça, a gente quer que isso aí não aconteça. Mas, acontecendo, nós estimulamos a denúncia, né? Isso não pode ser assim, realmente não pode. Nós temos pouco tempo, Adriana, não sei se quer que é pouquinho tempo, Jânio. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal, porque o senhor é professor da aula na oficina de escrita criativa. secretário, como é que foi durante esses quatro anos, distribuir o tempo para todos os compromissos? Não, ali é o seguinte, a minha universidade, a PUC, me cedeu para o governo do Estado durante esses quatro anos. Até eu tenho todas as razões, portanto, para voltar, não é mesmo? Porque a minha universidade foi extremamente generosa. Então, o que eu fiz? O trabalho com os alunos de escrita criativa, oficina literária, melhor dito, eu fiz pela internet nos meus horários possíveis. Mas, agora, a partir de janeiro, eu volto full-time para a universidade, aí, então, as oficinas voltarão a ser presenciais. E que outros projetos, secretário, nesse finalzinho de programa, que outros projetos já tem algum delineado? Escrever? Sim. Continuar. Estou escrevendo o livro, né? Essa experiência toda, essa experiência rica aí que o senhor falou das viagens, isso abastece para escrever? O senhor conseguiu produzir e lançar livros durante a idade. Sim, sim. Lancei um livro durante a gestão e comecei outro durante, talvez termine no ano que vem. Porque isso que me constitui como ser humano é ser escritor, não é? E professor, enfim. Secretário, agradecemos muito a sua vinda, a sua presença aqui, esses momentos ótimos. Agradeço também aos colegas que tiveram aqui, Adriana, Dedé, César. Agradecemos a sua companhia nesta noite, lhe desejamos uma boa noite, uma boa semana e até a próxima edição. Agradeço também aos colegas que tiveram aqui, e até a próxima edição.